Nesta semana, para comemorar o relançamento do meu curso Descomplicando os Contratos, eu estarei postando vídeos a respeito da prática contratual. E no vídeo de hoje nós iremos abordar a formatação e o padrão estético dos contratos. E para fazer isso com excelência, eu resolvi disponibilizar uma das 108 aulas em vídeo do meu curso. Uma aula que eu falo especificamente sobre a formatação e o padrão estético dos contratos. Então, sem mais delongas, eu deixarei vocês curtirem essa aula. E no final, se vocês tiverem gostado e quiserem ter acesso a este curso, o link vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Aproveitem o desconto de lançamento deste curso. Agora, fiquem com essa aula. Olá, para quem ainda não me conhece, eu me chamo Júnior Branquinho, sou graduado em Gestão de Serviços Jurídicos e Notariais e sou pós-graduado em Direito Contratual. E você está aqui no módulo de Prática Contratual. E, claro, obviamente, antes de começarmos a colocar a mão na massa nos contratos, é muito importante explicar para vocês qual é a formatação correta para os contratos. Eu sei, muita gente ainda tem essa dúvida. Mas, olha só, quando eu falo formatação de contratos, eu não estou me referindo à ordem das cláusulas, à obrigatoriedade de determinada cláusula. Estou falando de margem, estou falando de formas, estou falando de um padrão formal, estético, determinado por lei. Existem medidas pré-estabelecidas que a gente precisa colocar dentro de um contrato, caso contrário, ele não será válido? Nesta aula, eu irei explicar tudo a respeito disso. Vamos lá? A verdade é a seguinte, não existe uma forma padronizada para poder elaborar um contrato. E, repito, eu não estou me referindo a cláusulas, a modalidades contratuais. Estou falando de padrão estético. Eu sei que você já deve ter visto contratos com artigos, incisos, alíneas e outros contratos bem simples, que nem tinha numeração, apenas ali cláusula primeira e um texto, um parágrafo, não tinha nada mais específico, nada colocado, pontuado, como a gente costuma ver naqueles contratos mais profissionais. Quer dizer, então, Júnior, que esses contratos simples não valem? Não tem nada a ver. Esses contratos valem sim, contanto que esse contrato tenha agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, que a vontade seja livre e que a forma seja prescrita em lei. Fora isso, pessoal, até mesmo o contrato verbal tem validade e eficácia. Portanto, não importa se o contrato foi redigido de forma mais simples ou se tem incisos, parágrafos, alíneas ali da forma bem bonitinha, não importa. Se esse contrato estiver obedecendo os requisitos mínimos e tiver as informações necessárias, e como eu disse anteriormente, tiver agente capaz, vontade livre, objeto lícito, enfim, se tiver tudo isso, ok, o contrato gera, sim, efeitos. Porém, na maioria das vezes, esses contratos muito simples acabam gerando efeitos negativos entre as partes. E nas próximas aulas de prática contratual, vocês vão entender um pouco mais a respeito disso. Mas vamos voltar aqui a falar sobre essa padronização dos contratos. A única menção que temos em uma legislação a respeito de um padrão que deve ser seguido nos contratos é lá no Código de Defesa do Consumidor. Na verdade, na lei número 11.785, de 2008, que altera o parágrafo 3º do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor, para definir o tamanho mínimo da fonte em contratos de adesão, que diz o seguinte, Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo 12, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor. Bom, como vocês puderam perceber, aqui neste artigo ele menciona contratos de adesão. Porém, todo o meio jurídico acabou acatando e formalizando todos os contratos e todos os documentos jurídicos com o tamanho da fonte mínimo de 12. Menos que isso, não. 12 é o tamanho mínimo. E há, claro, obviamente, uma fonte legível. Nada daquelas fontes, né? Toda papagaiada, que ninguém entende nada. Não, tem que ser uma fonte legível. E nós vamos falar mais a respeito disso já já. Para reforçar para vocês que não existe um padrão estético obrigatório, eu posso mencionar aqui para vocês o Visual LOL. Vocês já ouviram falar do Visual LOL? Na verdade, o Visual LOL consiste na utilização de técnicas e elementos visuais e de linguagem para facilitar a comunicação e o entendimento nos documentos jurídicos. O Visual LOL altera o padrão típico de contratos, inserindo linguagens mais simples, imagens, cores e demais elementos que deixam o documento mais bonito e de fácil compreensão. Contratos e documentos como esses estão ganhando aceitação no Brasil. Na verdade, esses documentos já são utilizados no exterior há muitos anos. Mas no Brasil, como o direito aqui é um pouco mais engessado, existem alguns escritórios, principalmente aqueles mais antenados, já estão mudando todo o padrão dos seus contratos e de seus documentos com o Visual LOL. Como eu coloquei nas imagens aí para vocês darem uma olhada. Mas aqui neste curso, nós não iremos trabalhar com o Visual LOL. Nós vamos para aquele contrato, o contratão véi de guerra. Aquele contrato que todo mundo conhece. Por quê? Porque você primeiro precisa aprender a fazer este contrato, para que no futuro você consiga transferir este contrato para um padrão como esse, de Visual LOL, todo bonitão. Então primeiro você aprende a fazer o contrato. Depois você vai lá e enfeita ele, deixa ele bonitão. Certo? Bom, por mais que não exista um padrão obrigatório para o contrato seguir, eu costumo utilizar as normas da ABNT para documentos. E não é só eu que utilizo este padrão, não. 90% das peças jurídicas, contratos e documentos que existem hoje no ordenamento obedecem essa norma. E eu vou mostrar aqui para vocês quais são os requisitos para a gente montar essa peça contratual. Olha só. Mas antes, lembrando pessoal, isso aqui é uma sugestão. Você segue se você quiser. A fonte que eu costumo utilizar é a Arial ou a Times New Roman. Prefiro mais a Arial. O tamanho da letra, como vocês viram, no mínimo 12. A margem superior esquerda, 3 centímetros de distância. A margem inferior e direita, 2 centímetros de distância. E o espaçamento entre as linhas, 1,5 centímetro. Espaço entre uma cláusula e outra, você dá dois enters. É o seguinte, dar um enter e escrever no segundo enter. Eu vou mostrar agora para vocês aqui. Nós vamos abrir o Word e eu vou mostrar para vocês como que vocês vão formatar este documento. Vamos lá? Vamos pessoal abrir aqui o Word e vocês também vão abrir o Word aí para a gente fazer juntos. Certo? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui. Mudar a fonte. A fonte é bem aqui em cima. Aqui tem o arquivo. Não vamos utilizar isso. Nós vamos clicar em página inicial. Nós vamos vir aqui, vendo fonte. Clica aqui. Eu uso a Arial. Vamos colocar a fonte Arial. Lembra do tamanho da fonte? 12. Vamos colocar aqui o tamanho 12. Porém, ali o nome do contrato, a modalidade contratual. Por exemplo, contrato de prestação de serviços. A gente coloca em uma fonte maior. Cláusula primeira. A gente também coloca em uma fonte maior. Vocês verão todos estes detalhes nas próximas aulas. Mas aqui eu quero ensinar para vocês o básico. Vamos lá. Colocou o tamanho 12. Agora nós vamos para as margens. Clica aqui em Layout. Vem aqui neste primeiro ícone. Margens. Clica aqui. Lá embaixo vocês colocam margens personalizadas. Certo? Então aqui. Lembra que eu falei para vocês? Margem superior e esquerda são 3 centímetros. Então aqui a gente vai colocar... Vamos apagar aqui. E colocar 3. 3 aqui também. E aqui 2 centímetros. Margem inferior e a margem direita. 2. E aqui 2 centímetros também. É importante você definir como padrão. Então coloca aqui embaixo. Definir como padrão. Assim. Ok. Já está definido. Agora o último detalhe é o espaçamento entre as linhas. Vamos voltar aqui na página inicial. E aí vocês virão bem aqui. Está vendo? Uma setinha para cima e uma setinha para baixo. Clica aqui. Olha só. Olha. Espaçamento de 1 centímetro. 1 centímetro e 15. Nós queremos 1 centímetro e meio. Então vamos clicar aqui. 1 centímetro e meio. Pronto. Já está estabelecido. Quando a gente começar a escrever. Começar a colocar as cláusulas aqui. Vocês verão que já vai estar tudo padronizado. Tudo certinho. Na próxima aula nós já iremos começar a trabalhar o contrato. E lá vocês vão entender também a questão do espaço entre parágrafos. Certo? Então nos vemos na próxima aula. Valeu. E aí? O que vocês acharam dessa aula? Essa é apenas uma das 108 aulas que estão disponíveis lá no meu curso Descomplicando os Contratos. Então aproveite o desconto de lançamento. Esse desconto irá apenas até o dia 10 de agosto. Então aproveite e clique aqui no link na descrição ou no primeiro comentário fixado. Valeu.